LOC Banheiro Demonstração Depósito de Água Dura Para realizar esta demonstração, você precisará de Uma diluição de 1 para 1 de LOC Banheiro da Amway Bicarbonato de sódio Uma xícara para medir a quantidade de líquido E uma colher pequena Esta demonstração prova a rapidez com a qual O LOC Banheiro da Amway Reage quimicamente com os depósitos inorgânicos Similares aos da água dura Ou seja, com alto teor de minerais Encontrado na maioria dos banheiros Primeiro acrescente meia colher Aproximadamente 2 a 3 miligramas De bicarbonato na xícara Agora despeje aproximadamente 60 mililitros Da diluição de LOC Banheiro na xícara Observe como o limpador age sobre o bicarbonato Provocando a efervescência e a geração de espuma O bicarbonato é quimicamente similar A acumulação de cal encontrada na maioria dos banheiros Esta demonstração prova o poder do ácido orgânico Usado no LOC Banheiro da Amway Que age sobre os depósitos inorgânicos Com muita eficiência Obrigado por assistir!